Eu tenho vergonha, eles são meus amigos, eu não faço cara pra eu ir Peraí Vou tirar aqui os olhos Não sei o que Imaginando você,牛 İşte corta Eu acho sobre você, com qualquer coisa É apenas impossível pensar, a pessoala admira E wante a suspects So happy, together D importante Você escolheu, eu preciso fazer meu trabalho Eles me ajudam E você disse que É o jeitinho que ela anda com a minha sacola na cabeça. Olha, vai. Pô, ó. Tá bom. Amiga, não, ele vai passar aqui. Amiga, não, ele vai passar aqui. Amiga, não, ele vai passar aqui. Gente, você é piranhinho? Sou. É, quer dizer. Nossa, é mó sólita, não dá pra ver nada.